e seja muito bem-vindo ao canal jopanas dicas toques e truques por favor se inscreva no canal compartilhe este vídeo com os amigos deixe seu like e acione o sininho para receber os meus novos vídeos e este vídeo é para mostrar como é que se faz para colocar ou retirar a marca d'água das suas fotos no seu smartphone o procedimento será o seguinte tenho aqui uma foto com a marca d'água agora ache o ícone com a câmera fotográfica você vai entrar na sua câmera fotográfica entrar nos três tracinhos do lado superior direito entrar nas configurações vai aparecer esta tela perceba que a marca d'água está ativada entre na marca d'água vai aparecer esta tela e aqui você tem opção de marcar data e hora nas fotos ou marcar marca d'água nas fotos ou retirar você também tem a opção de marca d'água em seguida clique em salvar portanto todas as vezes que você quiser colocar ou retirar marca d'água é aqui que você faz as configurações fica aí então a dica de como é que se faz para para retirar ou colocar a marca d'água nas suas fotos eu gostaria de agradecer muito pela sua companhia se você não se inscreveu no canal se inscreva compartilhe este vídeo com os amigos deixe seu like fica aí meu grande abraço e até o próximo vídeo